Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre todas as versões do perfume La Vie et Belle de Lancome que vocês encontram atualmente aqui no Brasil, então se você tá na dúvida de qual La Vie et Belle escolher esse vídeo aqui pode te ajudar bastante. Se você gostou desse tema, já deixa o seu like aqui no vídeo aproveita também se for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações também clicando no sininho aqui embaixo, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo e agora vem comigo. Bom gente, já vou começar o vídeo falando pra vocês que na minha opinião o La Vie et Belle tradicional é um perfume zero defeitos, eu amo esse perfume aqui, ele fixa muito, projeta muito marca presença, ele deixa muito rastro gente. Esse perfume aqui é um Eau de Parfum lançado em 2012 ele é maravilhoso gente, ele tem uma saída bem frutadinha, marcada ali pelas notas de cassis e de pera e logo ele já evolui ali pra um leve atalcadinho também tem as notas de Balmille e Praline que trazem toda a doçura pra esse perfume aqui, sabe ele é um perfume muito bem construído, maravilhoso, fácil de agradar também bom, vou falar pra vocês aqui as notas desse perfume, então vamos lá gente bom, as notas de topo são cassis ou groselha preta e pera, as notas de coração são íris, jasmin e flor de laranjeira e as notas de fundo são Praline, Baunilha, Patioli ou Oriza e Fava Tonka gente, esse perfume é um perfume muito quente, sabe, ele é um perfume alegre também esse perfume aqui fica maravilhoso no outono e no inverno, pra dias mais frios, sabe, ele marca a presença e é um perfume, gente, viciante, porque assim, toda vez que eu passo esse perfume aqui eu fico querendo sentir o meu cheirinho ali o tempo todo porque esse perfume tem uma fragrância muito maravilhosa, uma fragrância envolvente sabe aquele tipo de perfume que deixa a gente feliz? esse perfume aqui faz isso comigo, gente toda vez que eu uso o La Vie est Belle tradicional, eu já me sinto mais feliz, sabe eu amo isso em perfume bom, gente, a próxima versão é o La Vie est Belle Leclat, que foi lançado em 2017 ele também é um eau de parfum ele tem uma saída mais cítrica, uma saída mais fresca ele continua sendo doce também tem ali aquele docinho super cremoso ele também é floral, então ele é marcado ali pelas notas de flor de laranjeira de jasmin e de íris é um perfume muito agradável também e na minha opinião ele é um perfume também mais outono-inverno, tá? bom, vou falar pra vocês as notas dele, então vamos lá, gente as notas de topo são bergamota, tangerina e frésia as notas de coração são flor de laranjeira, flores brancas, íris, jasmin e sambac e as notas de fundo são baunilha, sândalo, patchouli e oriza bom, gente, apesar dele ter essa saída aí mais cítrica ele continua sendo um perfume super docinho, um docinho cremoso como eu falei pra vocês ele tem a íris trazendo um leve atalcadinho pra ele também então se você curte perfumes que tem esse leve atalcadinho pode ser que você goste bastante desse perfume aqui e ele, assim como o La Vie est Belle tradicional também fixa e projeta bastante na pele, gente bom, agora vamos para a próxima versão a próxima versão é o La Vie est Belle en Rose ou en Rose, como vocês preferirem que foi lançado em 2019 esse aqui já é um perfume mais versátil, mais dia a dia que vocês conseguem usar aí tanto durante o dia quanto durante a noite, em qualquer estação do ano ele é um perfume que tem uma saída frutadinha marcada ali pela nota de framboesa ele também é floral, é doce na medida esse floral dele é marcado pela nota de rosa ele também tem um leve atalcadinho marcado pela nota de íris a nota de íris vem trazendo esse fundinho ali meio atalcado pro perfume e agora eu vou falar pra vocês as notas desse perfume lindo, gente então vamos lá as notas de topo são framboesa bagas vermelhas, pimenta rosa e bergamota as notas de coração são rosa da macena rosa, peônia e lírio do vale e as notas de fundo são patchouli ou oriza almíscar, íris e sândalo, gente e esse é um perfume lindo um perfume delicado, romântico, sabe? então se você gosta desses perfumes mais leves mais suaves vale a pena conhecer esse perfume aqui por ele ser um perfume mais leve mais suave ele não projeta tanto quanto o la vie belle tradicional e o la vie belle leclat e também não fixa tanto tempo assim na pele quanto eles lembrando, gente, que fixação e projeção são duas coisas diferentes, tá? a projeção é o rastro que o perfume deixa como o seu perfume exala e a fixação é o tempo que ele dura na sua pele e essa fixação, ela muda de pele pra pele, gente então pode ser que um perfume que fixou muito tempo na minha pele não fixe tanto tempo assim na sua pele ou fixe até mais na sua pele do que fixou na minha, tá, gente? o la vie belle tradicional na minha pele ele é uma bombinha, ele fixa mais de 12 horas o que eu amo o la vie belle leclat também tem uma ótima fixação ele fixa ali por volta das 10 horas e o la vie belle en rose ou en rose, como vocês preferirem tem uma fixação mediana de umas 5, 6 horas e agora vamos passar para a próxima versão que já é uma versão super quente cremosa e doce que é o la vie belle intense man bom, gente, o la vie belle intense man que foi lançado em 2020 ele veio aí para substituir o la vie belle intense ou la vie belle intense, como vocês preferirem que foi lançado em 2015 e infelizmente ele foi descontinuado aqui no Brasil então a gente não consegue mais encontrá-lo bom, ele era marcado pelas notas de chantilly de avelã era um perfume bem denso um perfume cremoso, quente e infelizmente a gente não consegue encontrar mais bom, gente, então vamos falar sobre a versão la vie belle intense man esse perfume aqui, como eu falei para vocês é um perfume doce, quente, cremoso é um perfume mais outono, inverno para ser utilizado em dias mais frios porque é realmente um perfume muito doce bem quente mesmo, gente é um perfume maravilhoso vou falar as notas dele aqui para vocês então vamos lá bom, as notas de topo são framboesa pimenta rosa e bergamota as notas de coração são heliotrópio jasmin sambac e flor de laranjeira e as notas de fundo são baunilha íris, benjoim, patiolio oriza e sândalo gente, esse perfume aqui é bem marcante então para gostar dele você precisa gostar muito de perfume doce ele chama atenção também fixa bastante tempo ele fixa aí de 7 a 8 horas na pele lembrando para vocês que a fixação muda de pele para pele tá gente, como eu falei para vocês pode ser que um perfume que fixou muito tempo na minha pele e na sua pele não fixe tanto tempo assim ou acabe até fixando mais, tá? ele também tem uma projeção muito legal então ele projeta um tempo aí entre 1, 1 hora e meia até 2 horas ele tem uma saída frutadinha e aí logo já evolui para um floral maravilhoso marcado ali pela talcadinho da íris e aí já vem logo toda a doçura ali que a nota da baunilha traz para esse perfume e o sândalo também já aparece trazendo toda a cremosidade dando uma aquecida nessa fragrância também é um perfume maravilhoso gente bom, agora eu vou falar para vocês sobre a versão atual né que é o lançamento desse ano de 2021 o La Vie Belle Soleil Cristal gente bom, vou falar para vocês as notas desse perfume maravilhoso também as notas de topo são tangerina, pimenta rosa e bergamota as notas de coração são íris, ylang-ylang, flor de laranjeira e jasmin e as notas de fundo são coco, baunilha, patchouli ou oriza gente, esse perfume continua sendo doce porém não tanto se comparado aí com o La Vie Belle tradicional com o La Vie Belle Leclat ele é um perfume doce ali na medida, sabe? ele é floral também então ele é marcado aí pelas notas de flor de laranjeira, de íris e ele também é maravilhoso ele também tem uma leve cremosidade, sabe? ele é um perfume doce na medida, como eu falei para vocês é um perfume muito bem construído também bom, gente, ele continua sendo um perfume doce mas quando comparado ao La Vie Belle tradicional e ao La Vie Belle Leclat ele não tem toda aquela doçura das outras versões eu diria que essa versão aqui é uma versão mais dia a dia é uma versão mais primavera, verão esse perfume aqui é muito bem construído também ele tem a baunilha trazendo toda a doçura para esse perfume mas uma doçura na medida, sabe? ele tem essa nota de coco mas não é uma nota de coco carregada, sabe? não é aquela nota de coco super densa, cremosa, não, gente eu diria que é mais como se fosse uma água de coco, sabe? misturada ali ao docinho da baunilha e com um floral maravilhoso marcado ali pelas notas de jasmin, de flor de laranjeira e de íris em relação à fixação, ele fixa em média umas 7 horas é um perfume mais versátil, mais dia a dia assim como o La Vie Belle en Rose não que se pareçam, eles não se parecem, tá gente? mas eles são as versões aí mais calmas do perfume o La Vie Belle en Rose é a versão mais delicada, mais leve bom, então fazendo um resumo para vocês agora o La Vie Belle tradicional é um perfume muito alegre ao mesmo tempo é um perfume sensual, marcante ele é uma bombinha, fixa e projeta muito deixa muito rastro é um perfume mais para outono, inverno, para dias mais frios o La Vie Belle Leclat é um perfume que não é tão bomba assim quanto o La Vie Belle tradicional, mas também tem uma fixação ótima na pele são os que mais fixaram na pele o La Vie Belle tradicional e o La Vie Belle Leclat o La Vie Belle Leclat, ele é um perfume que continua sendo doce também um perfume mais luminoso que dá para ser utilizado tanto durante o dia quanto durante a noite e em dias mais frios também o La Vie Belle en Rose é um perfume mais suave, mais delicado mais romântico, mais versátil que vocês conseguem utilizar em qualquer estação do ano tanto durante o dia quanto durante a noite o La Vie Belle Intense Man é um perfume mais quente mais cremoso, um perfume mais noturno e um perfume mais outono, inverno mesmo, tá gente? para dias bem frios o La Vie Belle Soleil Cristal é um perfume que dá para ser utilizado tanto durante o dia quanto durante a noite também ele também é uma versão mais versátil mais dia a dia, não tanto quanto o La Vie Belle en Rose que na minha opinião é o perfume mais versátil de todos eles é o perfume mais delicado, mais suave, né? o La Vie Belle Soleil Cristal, ele é um perfume que dá para ser utilizado aí tanto no outono quanto no inverno também dá para ser utilizado na primavera e até no verão em dias que não estejam ali muito quentes é um perfume maravilhoso assim como todos os outros bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo me contem aqui nos comentários se vocês conhecem o La Vie Belle e as outras versões desse perfume maravilhoso me contem também se vocês têm alguma delas qual é a favorita de vocês porque eu quero muito saber um super beijo e até a próxima!